Aí, turma! Você liga no meu playlist musical das bandas do Sul e não reparte a errar alguma letra que é tudo no improviso, ok? Vai lá, Omar! Já falei pra todo mundo o quanto eu te quero Só você não enxerga que ainda te quer Pois tudo aquilo que passamos ficou na memória Ainda tô te esperando, só você lhe ver Mas eu me ignoro pra tentar me convencer E eu não faço mais partir da sua história Ele quer você o dia inteiro O tempo todo, sinto o seu cheiro E fico louco, louco de amor Quero saber se ainda me ama E seja agora, esquece o tempo Esquece a hora, errei a letra Pra você Lasanha! Fica em casa, coração, que eu tô indo Fica aí com a solidão, que eu tô saindo Fazer festa com os amigos e viver Hoje eu quero é beber, 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 beber Fica em casa, coração, que eu tô indo Fica aí com a solidão, que eu tô saindo Fazer festa com os amigos e viver Hoje eu quero é beber, 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 beber Não tive a intenção de me apaixonar por você Quando os meus olhos se viram Quando os seus olhos se viram Foi como um rio desafiando em mim Uma forte, louca, paixão e tomou Quando sua boca na minha beijou Foi a primeira vez que eu senti Um amor desse jeito Eu quero só te amar Louco de desejos Eu quero provar Todos os seus beijos De te eternizar Na minha vida como meu primeiro amor Meu primeiro amor Meu mundo sem você não acabou Mas os meus dias ficaram longos Tristes Só brilhar o corpo Tudo está no mar Mas hoje quero ficar só Aqui no meu canto Vem A culpa é minha Não é demais Vem, vem Vem, vem Meus sonhos E me entreter E ser feliz Que isso Tudo em felicidade Eu não encontrei A culpa é minha Parabéns a todos os cantores e compositores do sul do Brasil Pelas belíssimas obras, interpretações, melodias e letras Tamo junto gente! Valeu! Beijo!